Um dos pilares da estratégia empresarial era encontrar uma vantagem competitiva e se apoiar nela por muitos anos, mas infelizmente vivemos numa época de oportunidades transitórias que precisam ser aproveitadas com rapidez. Esse é o tema do livro O Fim da Vantagem Competitiva de Rita McGrath. Para ela, estamos presenciando uma era que requer modelos de competição pensados para um mercado dinâmico, onde estratégia, gestão e inovação precisam caminhar de mãos dadas. Aqui quem está falando é o Fabio Paradela, do site pipelearn.org. Estamos aqui para revolucionar a forma e a velocidade com que as pessoas aprendem sobre negócios. Um exemplo clássico é a diferença entre a Fuji e a Kodak. Ambas enfrentaram problemas com a decadência dos filmes fotográficos, carro-chefe do setor. Enquanto a Fuji cortou custos, reinvestindo em novos negócios para diversificar, a Kodak continuou apoiada em sua vantagem competitiva inicial, até abrir falência. Esse é o grande perigo das vantagens competitivas sustentáveis. Criam uma tendência à estabilidade e zona de conforto, inibindo toda a capacidade de reação das empresas, que negam o problema até ser tarde demais. Não faz sentido nenhum planejar uma empresa para os próximos cinco anos nesse contexto. Ninguém sabe o que vai acontecer daqui a um ano. Quem dirá em cinco? Além das vantagens transitórias, outra coisa mudou. Não só empresas do mesmo setor competem. Poucas emissoras de TV imaginavam que a Netflix, ao transmitir filmes e séries pela internet, poderia se tornar uma ameaça. Mas num mercado dinâmico como o nosso, empresas de setores diferentes conseguem ameaçar umas às outras. Logo, as organizações não devem olhar apenas para os concorrentes diretos, mas para novas ideias surgidas de fora, que podem substituir o modelo atual. A autora sugere cinco fases para uma vantagem competitiva. Um, lançamento. Dois, ramp up. Três, exploração. Quatro, reconfiguração. E cinco, desligamento. Cada fase exige atitudes, mentalidades e estratégias diferentes. O livro detalha cada uma das cinco fases, mostrando o perfil de liderança que cada uma requer e quais ações devem ser tomadas para se obter o máximo retorno em cada momento. E também explica o que fazer quando se percebe que uma vantagem está se esgotando e ainda não temos ideia dos próximos passos. Se você quer mergulhar no restante do conteúdo, a PipeLearn preparou uma micro aula em vídeo animado sobre o livro, com todos os conceitos principais, de capa a capa. Basta clicar no link que aparece na tela. Lá também você vai encontrar um e-book ilustrado para baixar e estudar de onde quiser. Você pode acessar tudo isso de graça no nosso site PipeLearn.org. A PipeLearn é a nova forma do conteúdo. Não perca tempo, crie sua conta gratuita. Até mais! Legenda Adriana Zanotto